Deixa eu saltar na tinta, eu achei que se ela fosse pra lá, se ela namoraria mais a gente Obrigado, eu Sentimento, união, palavra-chave, liberdade de expressão Vem ver nosso baile diferente, vem ver nossas rosas resistentes Tente copitar, não dá, os boys treme, no nosso baile não tem mistereme Pegue sua máscara e punha no cabide, mostre sua cara indignada pra elite Vamos dar um grande baile na cidade, com passeatas, militanças e verdades Vejo os loucos, as rosas imoldadas, é, conspiração anunciada Então é isso, a revolução começou com a queda do Kizar. Salve, e aí? Ô, é, sabe aí, cara? Como é que tava? Tudo jóia? Beleza? Tudo bem? Beleza? Tudo bom? Então, senta aí, nós vamos trocar uma ideia sobre a história da Revolução Russa, tá ligado? Então, ela começou, na verdade, com a queda do Kizar, que era tipo o rei, né, que existia lá na Rússia. Então, nós vamos começar a conversar agora sobre o que aconteceu nos meses seguintes, depois que o Kizar caiu, né? Como é que foi essas paradas aí? Bom, teve um processo muito louco, na verdade, depois que o Kizar saiu. Só que nesse período, a maioria dos líderes, né, do partido Bolchevique, que era o partido principal lá da Revolução, eles estavam exilados, eles estavam fora do país. Então, eles voltam pra Rússia, tentam voltar pra Rússia, e havia muita dúvida. Na verdade, o Kizar caiu, mas quem assumiu foram os trabalhadores, foi a burguesia. Então, o partido tava muito indeciso sobre o que fazer. E nesse momento, volta uma figura que é muito importante pra Revolução, que é o Lênin, que é um dos principais dirigentes, né, do partido Bolchevique. Então, ele volta com muita determinação de que eles deveriam, na verdade, tomar o poder, e não governar junto com a burguesia. Bom, né? Mas aí, eu acho que, nessa do Lênin, os pais vizinhos, continuaram os pais vizinhos, tinham que se unir, né, pra ver se conseguiam fazer um país melhor pra Rússia, pra todos que estavam em volta. Então, depois da queda do Kizar, muitos dirigentes, né, do partido Bolchevique, eles estavam tentando voltar pra Rússia. Eles estavam no exílio, na prisão. E o partido tava muito incompleto, então, eles estavam também muito indecisos sobre o que fazer naqueles dias, logo depois da queda do Kizar. Então, naquele momento, os Bolcheviques não faziam oposição ao governo provisório. Que, na verdade, o Kizar cai, mas quem assume é a burguesia. Eles chegam até a escrever no jornal deles, que chamava Právida, de que deviam até apoiar algumas medidas do governo provisório. Então, o que que acontece? O Lênin, que também era um dirigente bolchevique, um dos principais dirigentes, ele volta do exílio também, ele consegue voltar do exílio. Só que ele tem ideias totalmente radicais, diferentes do que o partido, da indecisão que o partido tinha naquele momento. E ele lança um documento que chama Tese de Abril, e propõe mudar totalmente o rumo político do partido. Não demorou muito para confirmar que a política de Lênin era mais correta. A tensão social só aumentava. O povo que havia derrubado o Kizar, organizado os soviets, ocupado fábricas e grandes latifúndios, não tinha visto suas reivindicações atendidas. Era minada pela desobediência. A insubordinação e a confraternização com as tropas alemães cresciam dia a dia. O governo provisório tentou fazer com que a Rússia voltasse à guerra, mas o povo protestou e obrigou o governo a recuar. Os camponeses queriam terra e ocupavam os latifúndios. Já os operários queriam jornadas de trabalho de 8 horas e o fim da exploração nas fábricas. Muito boa a discussão. Muito boa. Da hora. Aprendizado aí. Beleza. Valeu, camarada. Você tem que ir aí. Opa! Essa é a nossa classe, hein? Calo aí, galera aí. Mas leva esse livro aí para você terminar a leitura, então. Beleza? Da hora. Beleza. Falou, meu irmão. Vamos juntos. Transpiração, adosciada. Você tem que entender sangue bom. Revolução pra atitude é bom. E deu um baile de atitude pra vida. Pra transformar, repensar várias vidas. Quando tinha que cantar, cantei. Quando tinha que dançar, dansei. Só que agora nosso bloco tá na rua. Balançando as estruturas. Venha para o baile das rosas, vê. O que as rosas tem pra oferecer. Venha para o baile dos loucos, vê. O que os loucos tem pra oferecer. Tudo isso que estava acontecendo lá na Rússia demonstra que o poder pertencia ao governo provisório só no papel. Na realidade, os soviets, que surgiram como órgãos de mobilização, passavam também a administrar o país. Os soviets de soldado intervinham dentro do exército. Os soviets de camponeses lideravam ocupações de terra e dividiam o latifúndio na mar. Já os soviets operários administravam fábricas ocupadas e resolviam a questão da produção, abastecimento e transporte. O problema é que a direção dos soviets estava na mão dos mensheviques e dos socialistas revolucionários. Que de revolucionários não tinham nada. Porque eram contra a política dos bolcheviques de todo poder aos soviets. A questão da paz na guerra era resolvida com uma enorme onda de deserções na linha de frente. E a resposta do governo era muita repressão. Eles fuzilavam os soldados desertores e queriam proibir os comitês de fábricas. E tudo isso foi feito com o apoio dos mensheviques e socialistas revolucionários. Lenin, que voltava do exílio, pensava completamente diferente. Quando chega na Rússia, apresenta as tenses de abril e propõe um outro rumo para o partido bolchevique. De pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos da terra, a ideia, a chama já consome a crosta, bruta que a sua terra. É isso aí, sangue bom. A bola da revolução já estava na marca do pênalti. Quer saber mais? Vem com a gente e acompanhe o próximo episódio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí